Preciso de Tua graça, Senhor Roda-me o Teu Espírito de amor E faz em mim a Tua obra Renova o meu viver Meu viver Preciso de Tua graça, Senhor Roda-me o Teu Espírito de amor E faz em mim a Tua obra Renova o meu viver Meu viver Derrama as Tuas bênçãos, Senhor Envia-me Teu fogo abrazador Em Ti eu quero ser um novo ser Um novo ser Jesus Preciso de Tua graça, Senhor Roda-me o Teu Espírito de amor E faz em mim a Tua obra Renova o meu viver Renova o meu viver Meu viver Derrama as Tuas bênçãos, Senhor Envia-me o Teu fogo abrazador Em Ti eu quero ser um novo ser Em Ti eu quero ser um novo ser Novo ser Novo ser Jesus Vamos clamar o nome Que está acima de todos os nomes Jesus 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 Derrama as tuas bênçãos, Senhor Envia-me teu fogo abrazador Em ti eu quero ser um bom ser Um bom ser Derrama, derrama sobre nós Derrama as tuas bênçãos, Senhor Envia-me teu fogo abrazador Em ti eu quero ser um bom ser Um bom ser Jesus 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 Jesus